Recebe em boa posição. Arriscou o remate. Está lá dentro. Voltam a empatar a partida. É incrível como ele joga no limite do fora do jogo para passar a defesa. E voltam a empatar a partida. Foi uma falha de concentração. Distraíram-se a celebrar o gol e acabaram por deitar fora a vantagem. Kagawa. Cruza esta bola. Tinha tudo para fazer melhor. Pouca qualidade neste cruzamento. A ideia que deu é que aquele cruzamento foi mais uma tentativa de se desfazer da bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tenta isolar o colega. Marcelo. E erra Obamayang. Sai um passo longo. Meta um passo longo para o espaço. Manda um chutão lá para a frente. A porta-rede segura. Pepe. Lance junto à banderola. Pail. Tira o cruzamento para a área. Grosamente interceptada pela defesa. Passe de longa distância. A defesa foi apanhada em contrapé. Lança-se à bola com os pés. Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tinha superioridade numérica e não consegue concretizar o contra-ataque. Lucas Piesek bate em profundidade. Tony Cruz. Olha o tiro. Fui à barra. Ó, tá acontecendo o golo. Defendo o guarda-redes. Outro hipótese de golo. Bom corte a afastar o perigo. Já está imparável este golo.